Olá, eu sou o doutor Marcos Galã-Murillo, médico geriatra do Instituto Amato. Hoje eu vou falar brevemente sobre a segunda causa de morte no mundo, que é o acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame. Muitas vezes o paciente procura o médico geriatra para realizar o check-up e orientamos as medidas preventivas e ensinamos o paciente a reconhecer o infarto do miocárdio causado pela doença coronariana. E perdemos a oportunidade de ensiná-lo a detectar o acidente vascular cerebral, cujo diagnóstico precoce nos dias atuais faz grande diferença no tratamento mais adequado. Sabemos que no AVC, quanto maior o tempo entre o diagnóstico ou suspeita diagnóstica e o tratamento adequado, maior a destruição dos neurônios cerebrais e o risco de sequelas neurológicas. Com relação à suspeita diagnóstica do AVC, existe um método mnemônico muito simples que utiliza a palavra SAMU em alusão ao serviço de emergência. SAMU com quatro letras. S de sorriso, A de abraço, M de música e U de urgência. Então, diante da suspeita de um AVC, peça para o paciente esboçar um sorriso e veja se há alguma dificuldade na movimentação da boca. Depois, peça para o paciente te dar um abraço e ver se ele é capaz de elevar os dois membros ou se existe um déficit na elevação de algum dos membros. Depois, M de música. Peça para o paciente cantar uma música ou falar uma palavra e veja se há dificuldade na comunicação. Quando esses três sinais estão presentes, existe uma alta probabilidade de se estar diante de uma isquemia cerebral. E aí vem a última letra, U de urgência. Essa é uma urgência médica e o paciente deve ser levado prontamente a um serviço de neurologia especializado. Não perca tempo falando com o seu médico de família ou mesmo com o seu médico geriatra. Chame o SAMU ou a ambulância da sua assistência médica e vá a um serviço especializado. Procure saber quais os serviços especializados próximos da sua residência que estão aptos a atender o AVC. Nesses locais existem equipes compostas por neurologistas, radiologistas e neuroradiologistas que farão um diagnóstico preciso e a intervenção mais adequada. É muito importante a suspeita diagnóstica porque o paciente deve chegar em tempo hábil ao serviço para receber os melhores tratamentos. Outros sintomas comuns do AVC são o desequilíbrio ou tontura, perda da sensibilidade, dor de cabeça de forte intensidade, assim como aqueles que já foram ditos no método mnemônico SAMU. É fundamental cada vez mais as pessoas aprenderem a identificar precocemente o AVC, saber como conduzir essa situação. Caso vocês tenham dúvidas, deixe aqui embaixo e inscreva-se no nosso canal.